Trem no Portal de Rolândia Aqui a nova ciclovia Recapiada Esse trem aqui é muito comprido Muito Eu estou perseguindo esse trem de moto Lá Do Posto Yamada Até aqui no Portal Cheguei aqui As locomotivas Já tinham passado Não, já estavam acabando De passar por aqui Não é tão comprido não Não sei porque Eu não consegui chegar a tempo Rolândia Domingo Dia 8 ou 9 de julho De 2023 São Deve ser 1h30 da tarde Aproximadamente E o trem está diminuindo Acho que vai cruzar com outro trem Ali na Nutririco Olhem que bonito aqui Um pé de Não sei se é paineira Ou Ficos Não sei não Lá é Jatobá E aqui o portal Prefeito As janelas do portal Estão abertas lá em cima Vai entrar água Quer dizer Já entrou Porque choveu Não tem jeito De fechar não Ali Quem que é o secretário Ou secretária da pasta Do turismo Tem que mandar fechar ali Ali tinha uma casinha abandonada Que eu dei a sugestão Para a prefeitura Dar em licitação Para alguém Tocar um café Alguma coisa ali Não atenderam não Bom Acho que não assistiram o vídeo Aqui Assustador Estou brincando Não é assustador não Precisava Por alguém Para atender os turistas Aqui Nunca teve Nenhum prefeito Quis Pessoal Hoje é domingo Choveu de manhã Agora deu uma paradinha E Aqui tem muito ciclista Ei Jatobá Vai até onde? Pucarana? Os caras são doidos Eles vão longe Os caras saem lá de Londrina Vão para Apucarana Os de Apucarana Vão para Londrina Maringá E ali ó Flores lindas Chamada Azaleia Pessoal Estamos encerrando por aqui Esse vídeo Espero que por algum motivo Alguém goste Um abraço Deus abençoe Bom domingo Cuide-se bem Ordem e progresso